Olá pessoal, estamos trazendo um vídeo diferente para vocês é justamente a opção de vocês terem aqui no Mato Grosso do Sul adquirindo um imóvel aqui no nosso estado a opção de lazer, do conforto e do turismo nós vamos até o Pantanal em Corumbá, que é o Alto Pantanal e nós vamos mostrando alguns trechos durante a viagem para vocês, ok? a nossa intenção é justamente trazer para vocês a opção de lazer e turismo que vocês vão ter aqui no estado, no Mato Grosso do Sul aqui pessoal, nessa estrada, esse alagado aqui quando é na época de cheia, agora está um pouco seco para onde você olha, dos dois lados, é a água até a extensão é a água que não acaba mais, tá? então como está dando uma seca aqui também a entrada aqui na ponte, né? sobre o rio Paraguai, que já é o Pantanal, né? já é o Alto Pantanal não é à toa que o Pantanal é considerado a maior planície alagada do planeta Terra, né? é algo magnífico, espetacular e nós aqui, quando estávamos fazendo esse voo aqui com o drone nós visualizamos aí um grupo de porcos do mato, né? nós chamamos aqui de queixada porque quando ele se sente ameaçado ele bate as suas presas, né? ele faz um barulho bem alto, né? e eles só andam em grupo e são extremamente perigosos, porque eles atacam então é uma situação bem interessante com o drone, como o drone não grava som nós não conseguimos gravar, é lógico, aí o barulho que eles emitiram quando nós aproximamos o drone deles aqui, ó aí é o grupo da queixada, né? pessoal, essa viagem que nós fizemos até o Pantanal uma viagem, foi assim, uma viagem extraordinária nós pegamos uma embarcação andamos por mais de 600 quilômetros dentro do Pantanal foi essa embarcação que nós pegamos, né? que é o Veneza e para você contratar esse trabalho você vai entrar em contato com a Joyce do Turismo e que vocês vão averiguar aí nas anotações abaixo aí como poder fazer essa reserva, né? e conhecer o Pantanal da maneira como nós conhecemos nós vamos mostrar aqui a embarcação, né? aqui no Pantanal é muito quente, viu pessoal? a embarcação é climatizada com ar-condicionado 24 horas tanto aqui nas acomodações como também dentro da embarcação corredor, parte de almoço que é o espaço gourmet integrado ali com TV, né? nós vamos ver agora aqui é climatizado não precisa nem se preocupar com o calor aqui dentro mas lá fora é um pouco quente aqui é o espaço onde nós fazemos as nossas refeições, né? o espaço gourmet aqui é uma galera uma parte da galera eram 15 amigos meu filho aqui com a cervejinha o nosso amigo Minari o Cezinha aí no fundo o Gustavo uma galera aí e o nosso amigo aqui Rachid que serviu a gente muito bem aí o cara excepcional bebida 24 horas ali também o Alex e o Francisco ali parceiros aí nessa jornada aqui nesse passeio incrível, né? aqui nós estamos no espaço externo aqui do Veneza é um espaço aberto aqui, bacana aqui muita cerveja, muita bebida 24 horas de bebida no pacote você é muito bem servido não tem nem o que falar no que diz respeito ao que a Joyce Tour oferece aqui para nós aqui, para todas as pessoas que vierem curtir esse passeio, né? é um passeio aqui, como eu disse antes e nós rodamos aproximadamente mais de 600 quilômetros dentro do Pantanal foram seis dias de passeio passeio magnífico aí, pessoal como vocês vão conferir na imagem algo surpreendente e foram mais de duas horas de filme que nós fizemos só que nós nos cortes reduzimos aí o que pôde para reduzir aí deu em torno de 20 minutos de vídeo se vocês assistirem até o final vocês vão perceber o que eu estou falando aqui foi um dos momentos, né? do almoço feijoada, rabada laranjinha aí, uma farofa, né? uma delícia, tá? parece que eu estou sentindo o cheiro aqui agora carne desfiada, um arrozinho bem fresco nossa, gente, ó excepcional e o cara que fez esse almoço para nós olha a visão que bacana foi o baiano lá o nosso camarada lá ao fundo lá gente boa pra caramba aqui nós saímos para pesca olha, o que vocês veem de verde aqui, ó tudo que vocês veem aqui não tem terra, gente isso aqui é água são plantas aquáticas vocês não tem noção para onde você olha a água meu filho fazendo uma selfie aqui e o piloteiro lá o nosso guia o calango o cara extraordinário super profissional olha a manobra que ele faz aqui nesses corredores aqui nós estávamos cortando caminho para poder chegar a uma região que nós estávamos indo pescar o lugar é incrível, pessoal nós estávamos doidos aí para ver se a gente encontrava algum animal exótico com uma almoça pintada sucuri e tudo mais só que infelizmente nós não conseguimos em um certo momento outros amigos em uma outra localização eles visualizaram lá a sucuri mas infelizmente nós não estávamos lá para poder filmar e mostrar para vocês a natureza como que ela é aqui na região do Pantanal mas para frente nós vamos fazer umas tomadas aéreas com drone e vocês vão perceber o que eu estou falando sobre essa imensidão de água uma coisa bem interessante que nós identificamos aqui pescaria nós viemos para pescar especial aqui convidado pelo meu filho patrocinado pelo meu filho aqui essa viagem nós encontramos um grupo de mulheres famílias no outro barco e eles vêm para o Pantanal pescaria não é só coisa de homem não e mais para frente nós vamos ver nós pedimos permissão lógico para fazer uma tomada aérea com drone sobre o barco delas onde elas estavam pescando então é bem bacana e o mais interessante pessoal que nesse trecho com o guia no caso aqui o nosso guia foi o Calango entra por um labirinto dentro do Pantanal olha só essa imagem e os caras sabem onde ir como for como chegar entendeu e é incrível não se perde por mais que com o tempo essas plantas aquáticas mudem de posição e mudem o caminho os caras parecem que tem um GPS dentro da cabeça olha isso aqui tudo que vocês veem de verde aqui são plantas aquáticas é a água embaixo de tudo isso é incrível é algo assim surpreendente a gente presenciando isso e participando desse passeio a gente percebeu que a natureza aqui do Pantanal é algo incrível algo surpreendente e a gente não imaginava que era tudo isso entendeu nós moramos aqui pertinho ao lado e é a primeira vez que nós vamos fazer uma visita dessa e que nós vamos fazer um passeio desse olha só eu voei e fiz uma tomada aqui rasante com o drone para vocês terem uma ideia está vendo é água gente é água para tudo quanto é lado não é à toa que é considerado a maior planície alagada do planeta terra peixe cara piranha o que você imaginar aí de peixe isso aí é desde o tucunaré pintado cachara é algo incrível o francisco agora aqui nós filmamos uma tomada em que ele pega uma piranha até pequena mas tem piranha aí que dá quatro vezes o tamanho da que ele pegou só para vocês terem uma ideia piranha aí nossa enorme gigante vamos dizer assim e que nós não tivemos oportunidade de mostrar essa é bem pequenininha perto daqui tem por aí aqui é o meu filho aqui numa pescaria que pegou legal aqui esse peixe vocês vão ver que peixe que é esse e é uma briga muito gostosa uma briga bem saudável e a gente pescou alguns peixes fora da medida e é lógico que a gente devolveu tem que devolver a maneira como fisgou esse peixe aqui foi incrível vocês vão ver aí que ó vocês viram para cá fazendo esse passeio e passando por tudo isso que nós passamos aqui ó vocês vão entender aí o que a gente está narrando é algo assim surpreendente vocês não tem noção é algo magnífico é muito bom é muito bom mesmo e além de você ir com um grupo de amigos igual nós fomos aqui fomos entre 15 amigos gente esse peixe aqui é o Jaú o Jaú ele chega a 120 quilos só para vocês terem uma ideia esse aqui era muito pequeno esse aqui se não me foge a memória ele pesava em torno de 11 quilos 11 a 12 quilos esse peixe e que foi devolvido é lógico pelo tamanho que ele tem muito para crescer ainda e a gente tem que aí com certeza promover aí o peixe que solte né e devolver aí para a natureza um peixe desse aí para que ele possa crescer cada vez mais aí quem sabe futuramente buscar ele novamente na linha gente aqui o Pantanal suma Tugrossense a pessoa que vamos dizer assim no meu ponto de vista analisando aí até mesmo o que o pessoal falou a Joyce Tour é que vai poder proporcionar aos senhores esse passeio e essa possibilidade aí igual o meu filho está fazendo aí olha só vai soltar o Jaú para devolver ele aí para que ele possa continuar aí a jornada dele e com certeza promovendo para nós essa alegria e essa emoção que é indescritível de estar vendo um bicho desse tamanho e que ele pode chegar aí a 120 quilos tá gente é algo incrível olha só que bonito olha que maravilha coisa boa já bateu uma saudade aqui a gente estava pescando aqui eu peguei esse cachara também fora de medida e a gente também devolveu esse cachara para o rio o cara que proporcionou isso aí para a gente foi o Calango o Calango conhece todos os lugares conhece os pontos assim incríveis aí para que a gente pudesse exatamente estar conseguindo pegar esses peixes aí pegamos peixes dentro da medida lógico que nós trouxemos não é querer falar não mas eu e meu filho nós foi aí vamos dizer assim nós fomos os pescadores que mais pegou peixe no grupo dos 15 aí a galera os caras lá ficam falando que não mas é verdade não é conversa de pescador não nós pegamos peixe para caramba aí muito bacana cara é uma sensação super agradável uma sensação excepcional para você fisgar um peixe desse e trazer ele tirar ele da da água e poxa é incrível nós pegamos mais aí estava chovendo né momento de chuva e que nós não pudemos utilizar aí o equipamento para poder registrar o filme esse aí é o cachara esse cachara tinha em torno de uns 8 quilos mais ou menos tem que ter estava abaixo da medida e que nós devolvemos aí o cachara lógico igual o calambo falou devolve aí para os netos para os netos quando virem pescar aí ter a oportunidade de pescar um peixe já grande já criado né então é bem bacana bem legal cara é incrível a sensação é muito especial viu gente então o que eu quero com esse vídeo é mostrar para vocês a opção de lazer de conforto de turismo que vocês vão ter aqui no Mato Grosso do Sul adquirindo o imóvel aqui no Mato Grosso do Sul é lógico né então a nossa intenção é para mostrar para vocês a opção que vocês têm olha só que maravilha gente e aí nós vamos continuar nós vamos continuar aí na pescaria vamos continuar caminhando aqui aqui o outro que a gente pescou eu peguei esse aqui é o Barbado né Barbado também esse aqui ele estava na medida nós levamos ele atinge aí um tamanho também bem maior que esse aí então foi uma sensação bem bacana bem legal mais um peixinho para a cota aí né com certeza olha que interessante pessoal o que vocês estão vendo aqui é um marco de divisa entre Brasil e Bolívia exatamente isso esse marco é divisa entre Brasil e Bolívia o Pantanal do lado do Brasil e o Pantanal boliviano né esse marco do lado de lá Bolívia e aqui onde nós filmamos atrás o Brasil e aí nós vamos dar continuidade na pesca né para mostrar para vocês aí o o que nós conseguimos registrar o que nós conseguimos trazer para vocês e para mostrar o que vocês terão aí de lazer de turismo aqui na região do Mato Grosso do Sul especificamente no Pantanal Sul Mato Grossense esse meu camarada aqui o Calango piloteiro top das galáxias eu falei para ele o cara você é o cara realmente é um super profissional aí atencioso e que esteve conosco aí o tempo todo nesses seis dias de pescaria aí e aí nós saímos fomos para continuar a pescaria aí meu filho já mais lá na frente chegamos nesse ponto de pesca já fisgou o outro eu fiz um pintado assim não foge de memória a briga com a vara com o peixe é uma sensação indescritível olha o tamanho desse pintado pessoal olha só o tamanho desse pintado ooooh bichão olha só e o Calango dançando muito top aqui já na embarcação a noite aqui já no finalzinho do dia todo mundo reunido tinha comido churrasco bebida à vontade comida à vontade dorme-se bem come-se bem a estrutura é impecável pessoal a estrutura é espetacular que a Joyce Tour oferece para os seus clientes que vêm aqui fazer essa visita no Pantanal e tem um passeio também que sai de Corumbá vai até a Argentina nesse barco aí ó vocês estão vendo que é o Caimã que é top das galáxias é completíssimo esse barco vai sair para a Argentina e aqui está o nosso Veneza que nos aportou que nos recebeu e que ficamos aí seis dias rodando dentro do Pantanal rodamos aí mais de 600 km aqui eu fiz uma tomada fui até próximo ao morro para vocês terem essa visão panorâmica aí para que vocês possam ter essa ideia isso aqui pessoal esse verde aqui não é terra é água tudo é planta aquática terra pedra é só lá no morro atrás do morro aqui a frente onde nós estamos mostrando aqui é tudo água não tem um pedaço de terra pessoal vocês não tem noção é impressionante isso aqui olha só Tomás que nós estamos fazendo olha o tamanho do braço desse rio esse é o principal barco da Joyce Tour espetacular atendimento de primeiríssima qualidade o atendimento no Veneza já é espetacular agora vocês imaginem lá no Caimã olha a diferença das duas embarcações aqui a galera deu uma reunida depois de uma pescaria nós paramos aqui no meio dos camalotes meu filho na viola promovendo uma cantoria e a galera curtindo um pouco e depois logo em seguida lógico a gente continua a nossa pescaria aí aí o Calango gente boa aqui o outro piloteiro Nando aqui a galera lá no fundo o outro piloteiro o Branca de Neve e dele cantoria moda de viola e dele cantoria muito bacana top demais da conta essa festa aqui ali o Eduardo ali gente boa também Alex o seu pai o seu lá no fundo lá o nosso amigo oreia uma tomada aí que nós fizemos aí do céu o céu tava azul tava limpo e no outro dia foi água pessoal água chuva chuva direto o equipamento nós utilizamos aí pra filmar foi um Osmo da DJI o drone Phantom 4 e uma câmera fotográfica e um filmador da Canon aqui nós fomos dar mais continuidade na pescaria aí e mais peixe olha só a briga que é então assim o que nós temos pra oferecer aí pros amigos que adquirirem imóvel no Mato Grosso do Sul é isso aqui que vocês estão vendo aí como função de lazer porque teve alguns inscritos aí do canal que até mandaram entraram mandaram mensagem no meu whatsapp e perguntaram o que tinha de lazer aí no Mato Grosso do Sul o que tinha pra oferecer pra quem optassem a loja e tá comprando imóvel e morando no Mato Grosso do Sul nós estamos mostrando o Pantanal tá eu vou aí numa outra oportunidade aí ó mais um isso aqui é um cachara né esse peixe e ele estava dentro da medida tá esse aí nós trouxemos aqui pra casa né pra que nós pudéssemos aí justamente depois fazer aí um frito fazer um sopado vários vários pratos pode ser feito com com pintado né e com cachara então assim o que nós queríamos trazer devido aí ao questionamento aí dos dos inscritos né é sobre o lazer que tem a oferecer aqui na região do Pantanal então o nós estamos mostrando pra vocês o que estará à disposição dos senhores como lazer como conforto como turismo e depois também nós vamos mostrar aí outras opções como bonito bodoquena miranda né são regiões aqui de turismo também no mato grosso do sul perto aqui de campo grande perto aqui do estado aqui são as meninas que eu falei lá no vídeo ó que pescaria não é só pra homem também é que é uma região que tinha piranha e tucunaré então como nós dissemos lá três meninas no barco pescando pescaria não é coisa só de homem e tinham vários casais aí esposo esposa namorado que vieram pra cá pro Pantanal pra conhecer e curtir e aproveitar essa natureza belíssima que está aqui pertinho aqui de nós aqui principalmente que mora aqui na região do mato grosso do sul e o pessoal tem vontade de conhecer pessoal eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que vocês vão acreditar nadando com as piranhas aqui a piranha ataca se você tiver algum machucado com sangue é lógico que vai chamar a atenção da piranha e a piranha vai atacar mas se você não tiver nada não vai acontecer nada você vai nadar e não vai ter nenhum problema entendeu então mas assim tinha ali umas piranhas nadando ali e isso aqui é água pessoal vocês olham pra tudo quanto é lado que você vê água e os guias os piloteiros andam nesse trecho aí é algo surpreendente sem se perder porque se fosse qualquer um de nós aqui nós íamos simplesmente se perder aí no meio desse labirinto que é o Pantanal olha só aqui nós já estávamos retornando pra Curumbar nós chegamos era 9 horas da noite e vou colocar uma imagem aqui que nós fizemos fotográfica do porto lá de Curumbar do porto geral pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha de acionar o sininho pra estar recebendo as nossas notificações beleza um grande abraço e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.